Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e na meditação de hoje você vai se conectar com o seu interior para que você possa se tornar a pessoa que você realmente deseja ser, para que você possa realizar todos os seus sonhos e alcançar todos os seus objetivos. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Sente-se de forma confortável em um lugar bem tranquilo onde você não vai ser interrompido. Ajusta sua postura mantendo as suas costas retas. Pode repousar as suas mãos sobre o seu colo, fica à vontade para fechar seus olhos, direcionando toda a sua atenção para a sua respiração, respirando de forma natural, sem tentar mudar absolutamente nada. Só observa a sua respiração. Presta atenção em como o ar entra e sai do seu corpo. Presta atenção nas sensações provocadas pela sua respiração. Percebe que músculos do seu corpo participam da sua respiração. Estende agora a sua consciência e percebe a ação da gravidade sobre o seu corpo. Inspira profundo, expandindo o seu abdômen e sua caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. Inspira bem devagar, de forma bem prazerosa. Isso. Pode respirar num ritmo confortável para você. Sempre expandindo o seu abdômen durante a inspiração e contraindo durante a expiração. E agora, eu peço que você se visualize parado de frente por uma trilha, de frente por uma via que se divide em cinco caminhos diferentes. E da esquerda para a direita, nós vamos numerar esses caminhos do número 1 ao número 5. O caminho número 1, a sua esquerda, te mostra uma versão de como você vai ser no futuro, caso você permaneça da mesma maneira que você se encontra nesse momento. Você consegue ver essa sua versão do futuro sorrindo e acenando para você? Observe essa sua versão de si mesmo? Deve ser fácil para você imaginar isso, já que ela se encontra da mesma maneira em que você se encontra agora. Ela pode estar até mesmo usando as mesmas roupas que você está usando nesse momento. E por mais que você esteja buscando uma mudança, você acena carinhosamente de volta para essa versão de si mesmo, se sentindo grato por ela estar ali. Se sentindo grato pelo lugar onde você se encontra nesse momento. E com esse sentimento de gratidão dentro de você, você começa a observar agora o caminho número 2. Aqui, você é capaz de ver uma versão de si mesmo que realizou apenas uma pequena alteração na sua vida. Que pequena mudança foi essa que ela fez? Talvez seja algo que você já vem pensando em fazer. Como essa mudança afetou a sua vida? O que mudou na sua aparência? Na sua personalidade? Ou nas suas conquistas? Se permita observar essa versão de si mesmo com clareza? Essa sua versão do futuro sorrir e acena para você, enquanto você sorri e acena de volta. E vamos observar agora o terceiro caminho. O caminho do meio. Aquele que está bem na sua frente. Nesse caminho, você vê uma versão de você mesmo que realizou uma série de pequenas mudanças. Nada de muito grandioso, mas o suficiente para fazer a diferença na vida dela. Como está essa sua versão futura? Talvez ela tenha alcançado alguns objetivos que você já vem perseguindo há algum tempo. Observa ela sorrindo e acenando para você, enquanto você sorri e acena de volta. Agora, no quarto caminho, você vê uma versão futura de você que alcançou os seus sonhos e os seus objetivos. Percebe como está essa sua versão futuros. Percebe como está essa sua versão do futuro. Como ela se sente. Traz esse sentimento para você, como se você pudesse sentir tudo o que ela está sentindo. Aquela sensação de missão cumprida. De realização. E percebe como você se sente agora, sentindo tudo isso. Observa ela sorrindo e acenando para você, enquanto você sorri e acena de volta. Leva sua consciência agora para o seu lado direito, para o caminho de número 5. Aqui, você enxerga uma versão futura de si mesmo, que foi muito além de todas as mudanças e de todos os objetivos que você tinha em mente. O sucesso dessa sua versão futura está muito além de tudo o que você já pôde imaginar. Toma alguns instantes agora para observar essa versão de si mesmo. O que ela fez? Como é a aparência dela? Ela sorri e acena para você, enquanto você sorri e acena de volta. E agora, você consegue enxergar as suas 5 versões futuras. Todas elas sorrindo e acenando para você. E você já sabe lá no fundo do seu coração que caminho você deve seguir. Então, segue em frente, segue em direção à versão que você deseja ser agora. Se visualiza frente a frente com essa versão de si mesmo, enquanto todos os outros caminhos simplesmente se dissolvem. Se visualiza frente a frente. Restando apenas você e a versão desejada de si mesmo. Aquela pessoa que você quer ser. Olhe nos olhos dela. Deixe o seu coração se conectar com o coração dela. Sente como é ser essa pessoa. Que objetivos ela realizou. Que bens materiais ela possui. Como satisfeita ela se sente em relação ao amor, à vida financeira, à saúde. Sente todos esses aspectos e imagina o seu corpo se fundindo agora com o dela. Se alinhando completamente com essa versão futura e desejada de si mesmo. Se essa é a pessoa que você realmente quer ser, essa é a pessoa que você é. Inspira profundo expandindo seu abdômen. Segura o ar um pouquinho no ápice da sua inspiração. Deixe esse sentimento de ser a pessoa que você quer ser, crescer dentro de você. E expira bem devagar. Isso. Esse é seu direito de nascença. E para onde quer que você vá, leve esse sentimento com você. Se sentindo alinhado com quem você é verdadeiramente. Com quem você realmente quer ser. Lentamente você pode perceber o ambiente ao seu redor. Sentindo e percebendo todo o seu corpo. Pouco a pouco você pode começar a se movimentar, bem devagar. Quando você se sentir pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Namastê. Continua em um lugar de hoje. A batida postagem do ano. Às vezes na bebê, todas as testas de em Vanuget. Tizaras. Dанные as testas de estes. Uhul. Vamos lá. Doce. Vamos lá. Vamos lá.